Como é que vocês estão? A novidade aqui, YouTube. Aí, tá bacana. Ah, YouTube é completamente diferente, viu? Eu só vejo vocês pelos comentários. É completamente diferente do Instagram, viu? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos ajeitando ao vivo, hein? Então, só vou ver esse comentário, hein? Não dá pra ver quem entra na live. Só pelo comentário. Aí eu vou acompanhar pelo celular da minha mãe. Porque senão não dá pra ver quem comenta. É completamente diferente do Instagram. Eu vou acompanhar o chat pelo celular da minha mãe. Deixa eu ver. Eu vou ver o comentário de vocês por aqui, ó. Não dá pra ver quem entra na live. Ó, vou acompanhar ao vivo. É isso aí, viu? Vamos ajeitando, vamos corrigindo. Mas a live vai acontecer. Como é que vocês estão? Olha o Danilão, Danilo Lex, fazendo live, rapaz. Ih, como é que tá o áudio? Como é que tá o som da música? Eu vou acompanhar o chat, pra quem tá entrando, pelo celular da minha mãe. Não dá pra ver quem tá assistindo. Eu só vejo os comentários. No Instagram aparece. Ah, Priscila entrou na live. Vitor entrou na live. Aqui não aparece. Aqui eu acompanho o chat. Pelo chat dá pra ver quem tá me assistindo. Mas é isso aí. Novidade, YouTube, né? Vamos atualizando. Vamos aprendendo juntos, né? Ó, a Priscila... Agora eu consigo ver. Ah, aparece aqui na tela também. O áudio tá ok. Obrigado. Eu não sei, parece que esse negócio tá muito longe. Vou chegar mais perto. Deixa eu ver. É muito diferente, cara, do Instagram. É muito bom vocês terem foto de perfil. Ó, a Priscila eu tô vendo. Aparece a foto dela e o comentário. E aqui não aparecem os corações do Instagram. Eu só vou ver se der like. Então, tem três pessoas ao vivo. Quer dizer que tem que ter três likes no vídeo. E pra dar like, se você tá assistindo na horizontal, você vira o celular, fecha o chat e dá o like. É assim que faz. Tá muito frio. Mas vamos aprendendo juntos, né? Muita novidade. Tecnologia tá aí. A gente tem que se adaptar, né? Vamos esperar de uns dois a três minutos, que a maioria das pessoas não vão conseguir chegar no YouTube. Porque é uma plataforma diferente. E eu vou subir um pouco, seguindo. Deixa eu ver. É muito bom que dá pra ajustar na hora. Bem prático. Pois é, no Instagram já me sentia sozinho. Agora aqui no YouTube, se vocês não comentarem, não dá pra ver. E aí, por isso que eu coloco live e interação. Que eu tô aqui falando pra uma tela. Se eu receber comentários, aí eu vejo que vocês estão comigo, né? Então já deixa o like, comenta toda hora. Fala, tá bom, tá ruim, tá legal, tá bacana. E é isso aí. Vamos aprendendo. Bom, eu já vou começar o conteúdo. Quem entrar vai acompanhando, né? Então, oi pessoas, boa tarde. Eu sou o Danilo. Como que vocês estão? Bom, antes de entrarmos no conteúdo, tenho dois avisos. O primeiro, vamos interagir. Eu falo da interação desde o início do Instagram. E agora é aqui no YouTube, né? Agora mudou. Estou fazendo tão rápido. Eu consigo ver que tem três pessoas. Eu vou cogitar quem são as três pessoas. Meus pais e a Priscila. Eu só vejo quem é quando comenta. Igual a Priscila comentou do áudio, aí eu vejo que ela está aí. No YouTube, é só pelo comentário que eu vejo. Se comentar, eu vejo quem está online. Se não comentar, só aparece um número. Aí não dá pra ver. Então, interação. Áudio, conteúdo, se está ruim, se está bom, interage pra eu saber que eu não estou sozinho. Segundo aviso, Anotar. Nessa live vai ser muito prática. Eu vou dar muitos direcionamentos. Então, é interessante você anotar. Se você anota, quer dizer que você quer aprender. Foi por isso que eu anotei. Deu quatro páginas. E é isso. Vamos entrar no conteúdo. E o tema da live de hoje é a ciência milenar. Essa palavra é legal. Indiana. Ayurveda. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu vivo Ayurveda desde 2019. A câmera aqui, eu estou dando pra cá. Desde 2019. E depois que eu conheci essa ciência indiana, transformou minha vida. Eu comecei a ter muito mais qualidade de vida. Então, eu vou estar aqui. Se você não conhece, eu vou te dar essa nova abordagem. Se você conhece, a gente vai aprender coisas novas juntos. Olha que interessante isso. Então, Danilo, o que significa Ayurveda? Eu nunca ouvi falar disso. Ayurveda significa ciência. da vida. Então, ela estuda a vida, a qualidade de vida, o bem-estar, a ciência, a medicina ocidental. Eu recebi a notificação de que o meu amigo Rubem não está conseguindo entrar no YouTube. As pessoas têm que entrar no canal para depois acessar o vídeo. Mas é isso. A live vai ficar salva, então eu vou enviar posteriormente. Bom, voltando. Eu vejo que a medicina e a ciência ocidental ela é muito de medicamentos. E medicamentos, no meu ponto de vista, é só quando há necessidade. Quando está urgente. Eu passei por isso esses dias. Eu precisava de tomar medicação para melhorar aquele estado. Mas, ao decorrer da vida, é a alimentação que vai ser o nosso remédio. o nosso promotor de saúde. Bom, eu vejo que a medicina ocidental, a medicina brasileira, ela tem muito que aprender com a oriental. E Ayurveda significa ciência da vida. É muito interessante isso. E ela surgiu... Cara, é muito, muito bacana. Ela foi a primeira ciência a surgir no mundo. Ela existe há 7, 8 mil anos atrás. Antes de Cristo. Então, a gente vê a medicina lá da Grécia e tal. Mas ela surgiu muito antes disso. Então, a gente tem coisa para aprender com essa ciência, né? Com a Ayurveda, a medicina indiana. Aí, qual que é o meu objetivo trazendo esse conteúdo aqui com vocês? É transformar a sua vida. Porque eu comecei a estudar Ayurveda em 2019. Aí, com isso, e minha mãe também. É por isso que torna tudo mais fácil e interessante. Quando tem uma pessoa conectada contigo, fica muito mais fácil. Rubem, conseguiu acessar, garoto. Estamos juntos. Obrigado pela sua presença. Eu só consigo ver você quando comenta. Igual a Priscila. Você acabou de comentar que no YouTube é diferente. Então, para eu te ver, você tem que comentar. Então, falar. Ah, o áudio está bom. Está bacana. Continue, Danilo. É só por comentário que eu vejo vocês. Bom, qual o meu objetivo? É transformar a sua vida. Porque a minha vida já foi e está sendo transformada. Então, eu estou aqui trazendo essa nova abordagem da medicina indiana, a ciência da vida, a Ayurveda, para transformar a sua vida. Os fundamentos da Ayurveda. É agora que você deveria estar anotando igual eu fiz, para aprender. Os fundamentos, segundo a minha perspectiva, segundo a minha humilde perspectiva. Primeiro ponto. Ciclo cicardiano. O que é isso, Danilo? É às 24 horas. A natureza, ela é muito inteligente. Naturalmente, o sol nasce umas 5, 6 horas. Esse é o horário que a gente poderia e até deveria estar acordando. O sol se põe 6, 6 horas ali. É esse horário que a gente deveria estar se recolhendo. Então, o primeiro ponto que eu considero um princípio, um fundamento da Ayurveda, é o ciclo cicardiano, que são as 24 horas. Como é que a gente alimenta essas 24 horas? Ah não, Danilo, eu prolongo um pouco mais a noite, eu durmo um pouco mais. Não, a natureza nos diz como que o universo funciona, né? Ela é muito inteligente, ela é muito sábia. Então, se o sol nasce 6, 6, 7 horas, você poderia estar acordando nesse horário também. A natureza lá, batendo na sua porta, falando, vamos acordar junto? Aí o sol começa a se pôr 6 horas, eu vou começar a me recolher, porque a natureza já está fazendo isso. A Revolução Industrial, ela trouxe muitas perspectivas, né? Mas esse negócio de prolongar o horário de estudo, de trabalho, veio da Revolução Industrial. Tipo assim, de você colocar uma luz, fechar o lugar, e não ver a hora passar. Então, você se desconecta da natureza, infelizmente, para estudar mais, para trabalhar, mas isso sobrecarrega a nossa saúde. Então, o primeiro princípio, e como você está anotando, é o ciclo cicardiano. Ele está relacionado com o segundo princípio, que é conectar-se com a natureza. Então, se o sol nasce 6, 6, 7 horas, esse é o horário que está batendo ali no seu despertador. Se o sol se põe 6, 7, esse horário é para você se recolher, tomar um banhozinho, comer uma coisa mais leve. Tipo assim, já reunir a família, falar, não, vamos, vamos se ajeitar para dormir, para preparar para dormir, vamos preparar um chá. Então, esse é o ciclo cicardiano, são as 24 horas. Aí, conectar-se com a natureza, porque a natureza é muito sábia. Por que eu estou trazendo esse vídeo? Você está me vendo nesse plano, e esse aqui é um terceiro plano. Mas só de você ver a natureza, você sente uma coisa boa. Geralmente, né? Deixa eu fechar aqui. Só é o fato de você se conectar com a natureza, seja com a fruta, seja na grama, seja vendo o som, vendo o som, escutando o som de uma cachoeira, ou de um vento, de um passarinho, isso te transmite uma coisa boa. Então, esse é o segundo ponto, conectar-se com a natureza. Que, estudando e vivendo, eu considero um fundamento da Ayurveda, que é a ciência da vida. Terceiro ponto. E eu vou colocar até uma imagem para ficar interativo. Estou sentindo falta de comentários. Fala assim, Danilo está ruim, Danilo está bacana, porque aí eu vou saber quem está me acompanhando. eu sei pelos comentários. Está muito brilhoso. Sim, sim. Bom, o terceiro princípio é toda doença começa no intestino. Danilo, mas eu tenho um negócio na mão, eu tenho uma irritação na mão. Ela começou no seu intestino. E o Hipócrates, o grego, o considerado pai da medicina, ele tem umas frases muito interessantes. Ele é o pai da medicina, mas ele sabia muito mais de nutrição do que a medicina em si. Tanto que quem se forma, ou quem entra no curso de medicina, faz o juramento de Hipócrates. Ele tem duas frases que eu coloquei aqui para a gente. Toda doença começa no intestino. E essa aqui é maravilhosa. Que o seu remédio seja o seu alimento. E que seu alimento seja o seu remédio. Então, se o seu alimento é o seu remédio, olha como isso interfere no seu bem-estar. Aí você começa a entender que a frase dele faz muito sentido. Que toda doença começa no intestino. Esse eu considero o terceiro fundamento da Ayurveda. Vocês estão anotando? Cadê o comentário? Fala assim, eu não estou anotando, Danilo. Ou Danilo, eu estou anotando. Bom, e esse é do grego. Ele muito provavelmente deve ter estudado a Ayurveda para ter falado coisas tão sábias assim. Então, toda doença começa no intestino. Se você tem alguma coisa no rosto, na mão, na perna, não apareceu do nada. Não seja ingênuo assim. Começou lá no seu intestino. É isso. Ficou bem legal, eu fiz uma edição aqui. Vamos voltar para o tema. Natureza. O quarto fundamento que eu considero humildemente é as três esferas que constituem o ser humano. E eu já fiz uma live sobre isso. A Ayurveda é maravilhosa. quando eu fui na terapeuta e no final da live eu vou indicar qual eu vou, qual eu estudo, qual tudo mais. Quando eu vou lá, ela não pergunta, tipo assim, ela pergunta como eu estou, como está a minha família, como estão as minhas emoções. Então, eu fiz questão de fazer uma live sobre isso e a live já está aqui no canal. É só quando terminar essa, você ir lá procurar. Ela pergunta as primeiras coisas que ela pergunta. Danilo, o que você está se alimentando, como é que estão as suas emoções. Porque isso interfere muito mais na nossa saúde do que a gente imagina. Então, a Ayurveda, ela me deu muito essa perspectiva. A esfera física é muito reflexo da esfera emocional. Se o seu emocional está abalado, o seu físico está destruído. Ele não está abalado, ele está muito pior. Se o seu espiritual está doente, ele está fraco, então o emocional e o físico está chorando. Está no fundo do poço. E eu peguei isso da Ayurveda, porque a terapeuta, Danilo, como é que você está? Você está bem? Está passando por alguma dificuldade? Caramba, mas eu estou com um sintoma aqui, mas ela quer estar buscando as minhas emoções para entender por que do sintoma. Caramba, é muito mais profundo do que a gente imagina. E é por isso que é tão interessante. um quinto ponto. Vocês estão anotando? Aprendendo juntos. Quinto ponto. Quinto, eu já falei quatro. Se vocês tiverem anotado, está os quatro anotados aí. Agora o quinto. Energia e frequência vibracional. Ah, Danilo, tem aquele ditado. Pensamento positivo, pensamento negativo. Essas expressões não são ao acaso. Se você pensa positivo, se você torna isso um método na sua vida, isso tem vibração. Isso tem carga elétrica. Se você pensa negativo, tem uma vibração muito baixa. Isso tem carga elétrica também. Só que funciona no oposto. Se você está negativo, você vai atrair coisa negativa. É por isso que pensamento positivo e negativo é muito mais complexo do que a gente imagina. E aí eu conecto com o quê? Eu conectar-se com a natureza. Quando a gente se conecta com a natureza, a gente descarrega o negativo do nosso corpo. É por isso que, tipo assim, pisar na grama, não entrar calçado em casa. Fora de casa, a gente anda, a gente carrega muita coisa suja. muita carga negativa. Então, se a gente tira o sapato e a gente faz isso em casa, é por isso que eu estou falando. Se a gente tira o sapato e deixa na porta, a gente não traz a energia ruim para dentro de casa. Então, Danilo, eu já vi isso em algum lugar. Foi lá no Oriente, lá na televisão, eu vi que eles não entram com o sapato em casa. Então, tem toda essa ciência por trás. Não é só pelo fato de ser bonitinho, elegante. Não tem essa perspectiva energética. Se você tiver muito negativo, o fato de você pisar na grama vai descarregar essa energia. É porque pode ser meio maluco e é por isso que é interessante. A gente é como se fosse antena para raio. E a gente está toda hora cultivando energia positiva ou negativa dentro da gente. Se a gente, como antena, é doido isso aí, faz questão de alimentar o positivo, a gente emite com uma antena positividade para o universo. E se o universo sente, ele devolve coisas positivas para a gente. Agora, quando a gente está muito negativo, a gente precisa se conectar com a natureza. A gente descarregar, não vou pisar ali na grama, vou tocar na árvore. A natureza, ela entende que ela está precisando absorver a sua carga negativa para te recompor com o positivo. Então, isso é muito... Dá para viajar muito nesse assunto, mas é muito interessante e eu estudo muito sobre isso. Bom, esses são os fundamentos que eu humildemente lendo e estudando considero da Ayurveda. Vocês anotaram? Eu espero que sim. Bom, vou tomar um pouco d'água. O que vocês estão achando? Eu estou acompanhando duas vezes a live. Tá faltando interação, hein? Cadê os comentários? Depois eu falo para qual time eu torço para não mudar o foco, né? Vou mudar o tema. Tema agradável. A Ayurveda na prática. Tudo na prática fica mais fácil de entender. Tem... Quando a gente dorme, o nosso corpo ele faz uma faxina no nosso organismo. Passa a perceber que quando você acorda o dorso da sua língua, o céu da sua língua, ele está esbranquiçado. É o seu corpo expelindo toxina. E qual hormônio que faz isso? É o hormônio melatonina. É por isso que tem aquele ditado que é científico, sono reparador. O sono é muito importante. E quando a gente está dormindo, ela faz uma faxina. Ela limpa, limpa. É por isso que quando a gente acorda todo dia, o dorso da língua está esbranquiçado. Danilo, o que você faz? Eu esqueci de pegar, eu não vou pegar agora, mas quiser depois eu mostro. Tem uma escovinha que raspa a língua para você tirar, raspar essas toxinas da sua língua. Danilo, não quero fazer isso. Se você não fizer isso, você vai jogar a toxina de novo no seu corpo. Aí você vai, o que é? Está mais propenso a ficar doente. Com o tempo, você vai entender que é muito difícil ficar doente. E eu vou te explicar isso. Quando você começa a raspar, todo dia, antes de tomar água, antes de qualquer coisa. Acordou, dá uma espreguiçada, vai lá no banheiro e raspa todo esse branco, todas essas toxinas que seu corpo está tentando jogar fora. Mas o dorso da nossa língua, ele é um substrato muito grande. Então, as toxinas ficam tudo ali. Quando você pega a escovinha, igual eu faço todo dia, a Priscila, na live, faz também, ela entrou nessa pegada. Então, quando você vai lá, raspa, acordou, vai lá, raspa a sua língua, você está jogando a toxina para fora. Então, você está promovendo saúde para você. Segundo, da Ayurveda, na prática, os alimentos cozidos, eles são muito mais saudáveis. Toda doença começa no intestino. Então, onde que a gente vai cuidar? No intestino. Todo alimento cozido, ainda mais à noite, cozido, o fato de abafar, cozir o alimento, o nosso intestino, ele recebe assim, de braços abertos, de tão saudável que é. Então, coisas de caldo, quentinha, cozido, amassadinho, papinha, o nosso intestino agradece. E ele faz o que em troca? Ele dá saúde para todo o corpo. Se é no intestino que começa a doença, é no intestino que começa também a saúde. Então, vamos adotar essa perspectiva? Eu adoto desde 2019. Eu estou propondo para você agora usar a escovinha de língua, fazer alimentos mais cozidos. Denílio, você só come alimento cozido? Não. Mas como eu sei disso, eu privilegio o alimento cozido. Terceiro ponto, e até um hábito de praticamente todo mundo, comer e beber junto. comer e tomar nem água, sucos, refrigerante, é muito ruim. O nosso corpo, ele é uma máquina extraordinária. Mas quando se trata de alimentação, a gente tem que respeitar o que a gente está alimentando. Então, se for um almoço, vamos começar o prato? Porque quando a gente alimenta o líquido, quando a gente come o líquido com sólido, o nosso corpo, ele não digere muito bem. a isso tal que gerando o processo de adoecimento. Não é legal misturar líquido com sólido. É muito difícil fazer isso. Na verdade, eu não faço mais. E fica aí o conselho para você. Se quiser promover saúde na tua vida. Comer de 3 em 3 horas. Isso virou até artigo científico para a nossa infelicidade. E eu já falei numa live também. Não sei qual live foi, mas já está no canal do YouTube. É muito mais saudável a gente comer quando sente fome. Porque o paladar engana muita gente. A maioria das vezes a gente só quer saciar o nosso paladar. Mas, na verdade, a gente nem está com fome. Comer de 3 em 3 horas começaram a... Não, é importante. É saudável. Não, é pior o que tem. Por que está tendo mais diabetes tipo 2? Tipo 2 a gente desenvolve ao longo da vida. Tipo 1 é meio que de nascença. Comer de 3 em 3 horas, é tão destrutivo que você está alimentando a diabetes tipo 2. Quando você come de 3 em 3 horas, você está estimulando negativamente a sua insulina. Então, quando você estimula muito a insulina, você cria resistência. Resistência à insulina é diabetes tipo 2. Fica aqui o meu protesto. Toda live tem protesto. Comer de 3 em 3 horas é destrutivo, é ruim, gera processo de adoecimento. Não faça isso contigo. Eu já não faço isso faz tempo. Para mim, nada disso é novidade. Mas para você, pode ser, pode ser um conhecimento a mais. Então, não faça isso contigo. É por isso que o jejum é muito interessante. Porque você identifica, caramba, eu realmente estou com fome, eu preciso comer alguma coisa. Então, o teu corpo de nutriente comer de 3 em 3 horas é uma invenção da indústria para te deixar doente. Então, toma cuidado. Carne e churrasco. A carne, carne bovina, suína, ela é difícil de digerir. Ela é difícil, assim, de processar. Quando ela chega lá no intestino, cara, nosso intestino, caramba, que negócio pesado, cara, que negócio difícil de... Ah, tem a cultura do churrasco, né? Ah, não, vamos comprar aquela carne, vamos comprar aquele boi lá, vamos amassar ele. O churrasco aqui da nossa casa está sendo adaptado. Para quê? Minha mãe estuda Ayurveda, então fica muito mais fácil. Frango, peixe, um coraçãozinho ali e tal, um pedacinho de costela, mas a carne mesmo, que o povo gosta, meio picanha, aquele trem gorduroso, não. Quando a carne chega no nosso corpo, é difícil, cara, o nosso corpo vai... Aí ele fica lento, vai lá, rodar as engrenagens para tentar digerir um pedacinho de carne. Então, toma cuidado, se você quiser. Água, água com limão. Água faz parte de... Tudo que acontece no nosso corpo tem água. Tudo, tudo, tudo. Então, dois litros de água é pouco. Eu não tomo só dois litros. Eu tomo... Eu não conto, mas eu bebo tanta água, dois litros e meio começa a ser a base. Três litros já está bom. Porque dois litros eu considero um pouco já. Ah, Dani, lê aquela história de água com limão, sei lá o quê. O limão é um fruto extraordinário. É a natureza que produz. O limão, ele tem tantos minerais, ele é muito parecido com a água de coco. É extremamente benéfico. Então, se você acorda, pega um copo d'água e espreme umas gotinhas de limão, cara, isso é saúde. Priscila, Rubem, meus pais, que eu sei que estão aí, mas podem comentar. Água com limão, um pouquinho de limão, não coloca muito não, porque senão, confere o esmalte dos lentes. Umas gotinhas, o limão, lembrei aqui da corzinha dele, é muito benéfico. Danilo, você está mentindo, sei lá, eu estudei muito para estar te falando isso. E é meio que o óbvio, né, segue a natureza que você vai se dar. Então, beber mais água, e melhor ainda, água com limão. café, almoço, jantar. Olha os checklists. No café, é bom a gente comer, assim, médio. No almoço, tem até aquela cultura, né, não vamos reunir a família para almoçar, porque o almoço é para a gente realmente ir nervoso, comer bastante mesmo. Na janta, o nosso intestino já está mais, assim, lento, já, ele quer comer um caldo, uma sopinha ali, ele quer, pô, ele quer uma coisa leve. O café, o café da manhã, você comer uma coisa média ali, cara, uma tapioca, uma batata doce, um negócio médio, tal. No almoço, você tá, vai apratada mesmo. Vou ver se me adapto com limão, já bebo bastante água. Eu tomo bastante água também, então vamos junto. Valeu, Rubinho, pelo comentário. Ó, aí eu te vejo, quando tu comenta, eu vejo. Café, almoço e jantar. Café da manhã, médio, cara, não vai muito pesado não, o seu corpo está acordando, o seu intestino está, despertando. Então, se você manda uma carga muito pesada, você vai ficar lento, cara, você vai ficar assim, pô, tomei preto solto, tomei cansado. Então, onde, Danilo, que eu tenho que comer muito, cara, eu tenho que pegar energia no almoço. No almoço, você pega a batata doce, o pedaço de frango, a salada, tá, o prato colorido, e manda ver no almoço, na janta, cara, mais leve, janta mais cedo, não janta tão tarde. Danilo, quem é você para me falar isso? Eu procuro isso, mas tem eventos, tem festa, tem tal, que eu vou adaptando, mas, tem coisas que eu já não me permito, e ao longo da live eu vou falando, vou pontuando. café da manhã, almoço, janta, janta é para, tipo, é só para preencher ali, é para você avisar seu intestino, que você está bem, que está indo dormir. Aromaterapia. Aí eu tenho que mostrar na prática, né, aromaterapia, eucalipto. Aromaterapia é uma ciência. E eu estou seguindo um perfil no Insta, e eu vou compartilhar no final da live, cara, o aroma, o óleo essencial, vem das plantas. De novo a natureza, Os óleos essenciais, eles atuam em tudo no nosso corpo, de forma benéfica. Então é por isso que a Irvê da Adota Aromaterapia, de tão benéfico que é. Vamos fazer uma pequena pausa, que eu já falei bastante. Vocês estão anotando, vocês estão aprendendo. Se vocês estão só ouvindo, fica o conselho de anotar, porque você aprende mais, aí você ensina alguém. E tomar um pouco d'água, acho que pode aumentar um pouco do volume. E agora, vou pegar pesado. Vou falar os alimentos ruins e os bons. Falei de água, né, beber mais água. Estou aqui na prática. Bom, o que vocês estão achando, Rubem, Priscila, quem mais está online? Eu só consigo te ver quando você comenta. Então, eu não sei quem está ao vivo. Só sei quando comenta. Tá, Danilo, tá legal, tá ruim, pode melhorar, tá bom, tá legal. Só quando comenta, aí eu vejo quem está comentando, porque senão... Quais são as perguntas? Tem alguma pergunta sobre saúde? Priscila, obrigado, é tão bom ver comentário. Muito bom, obrigado. Tem alguma pergunta sobre saúde, alimentação, sobre a Ayurveda em si? Se tiver alguma dúvida, manda, é só enviar. O que você pensa sobre desenvolvimento pessoal? Sobre alimentação, sobre a Ayurveda, sobre conteúdo sério na internet? Então, o convite é se inscreva no meu canal, dê o seu like, apoie conteúdo sério na internet. Não é fácil se expor assim. Então, é realmente um pedido que eu estou fazendo. Se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, que quando você compartilha, você tem alguém para comentar, para ir junto contigo, porque sozinho, você vai mais rápido. Em conjunto com alguém, dois ou mais, você vai mais longe. Então, compartilhe a live, se inscreva no meu canal, apoie seu amigo Danilo, que está aqui se expondo. Então, esse é o meu pedido e o meu convite. E no final da live, vou compartilhar dois livros, só para quem ficar até o final. E os perfis que eu indico, os livros e tal, vai ser bem bacana. E é isso aí. Bom, agora vai começar a doer. Porque eu vou falar dos alimentos que estão no nosso dia a dia, que são muito ruins. Valeu, Rubem. Agora eu vou sentar o chinelo e você aguenta aí. E vamos junto. Agora eu vou tocar na ferida. Primeiro alimento. Alimento não, produto. Refrigerante. Danilo, refrigerante é ruim, assim. Eu não tomo mais refrigerante. Eu já falei na live sobre depressão, cara. Açúcar. O açúcar cristal branquinho é muito ruim. Pega o refrigerante, coloca tudo que tem dentro e chama ele de refrigerante. Chama ele de o mais famoso. O escuro aí do supermercado. Vou responder no final da live, Rubem. Então, eu não tomo mais refrigerante. Eu não quero prejudicar meu corpo. Danilo, eu sou viciado em refrigerante. Substitua, se você quiser cuidar da sua saúde, por água com gás. Vai ser um adapt... Água com gás também não é bom. Mas é melhor que refrigerante. Valeu. Vamos, vai comentando, Rubem. Priscila também. Então, caso... Danilo, eu sou viciado. Eu não tomo dois litros e meio não. Eu tomo cinco litros sozinho. Substitua por água com gás. Que dá... É semelhante, mas água com gás também é ruim. Você vai ter que tomar uma decisão. O que você quer para a sua vida. Então, Danilo, eu quero tirar o refrigerante. Você toma dois litros? Toma um litro e meio. Todo processo de adaptação, ele é gradativo. Se você tirar rápido, você vai sentir ansiedade. Isso não é legal. Por isso que toda adaptação, todo processo de evolução é uma escada. Você vai subindo degrau por degrau. Danilo, eu tomo dois litros de coca todo dia. Toma um. Esse um litro de falta, seu corpo vai... Vai se... Ué? Estou começando a cuidar da minha saúde. Só o fato de reduzir o que é prejudicial. Toma mais água, cara. Não toma refrigerante. Não faz isso com o teu corpo, não. Segundo produto. Produto é diferente de alimento. Margarina. Margarina foi o ser humano que criou. Então, que é bem cremosinho, né? Para chamar a atenção. Se você quiser entupir sua artéria, ter pressão alta, você come margarina. Se você quiser cuidar da sua saúde, um pouco mais, manteiga. É simples. Margarina. Ó, aqui ruim, aqui bom. Margarina, manteiga. Margarina aqui, ó. Manteiga. Óleo de cozinha. Sabe os óleos vegetais? Os óleos... O canola, soja. Aqueles óleos, assim, parece gasolina. Você olha assim, rapaz, tem uma coisa errada. Se você quiser prejudicar sua saúde, quiser entupir sua artéria, você usa esses óleos. Óleo de canola, de soja, girassol, tudo aí. Você usa esses óleos. Se você quiser cuidar da sua saúde, começa, se você não tiver condição financeira, banho de porco. Por que você acha que os nossos antepassados usavam banho de porco? Cara, naquela época não tinha essas doenças de hoje, não. Hoje em dia, surge doença sintomada. Rapaz, de onde veio essa doença? Da alimentação. Então, não tem condição, tá? Banho de porco, cara. Faz o que os antepassados faziam. Não inventa moda, não. Já tava tudo construído. A gente quer sair criando coisa. Banho de porco. Se não tiver banho de porco, usa a manteiguinha. Pega um tecozinho de manteiga, joga lá que já serve. Ah, não, Danilo. Eu consigo comprar, eu consigo investir, cara. Na minha saúde um pouco mais, aí você já vai cuidar da saúde, que é o óleo de coco. Cara, o óleo de coco é extraordinário. Tanto que o próprio coco, esse água de coco, se você tá desigualado, seu intestino tá ruim, ah, não, toma água de coco ali, que faz bem. O óleo de coco tem ácidos graxos de cadeia média. Ácido palmítico, fumarico. Tem uma listra de ácidos graxos médicos, cara, que são benéficos. Tanto que tem aquele ditado, ah, não, usa o óleo de coco no cabelo, usa na pele, de tão bom que é. Então, ele é o óleo mais benéfico que existe na natureza. Danilo, qual que você usa? Tem que ser prático, né? Porque senão... Óleo... Óleo de coco. Cara, isso aqui é saúde. Danilo, não tenho condição. Óleo é caro. Manteiga. Danilo, manteiga é meio assim, não sei, banho de porco. E o sal? Vamos pro sal? Cara, o sal branco, tudo que é branco, farelo, assim, aquele cristal, assim, não, não usa o cristal, não, os farelos branquinhos. Danilo, qual o sal que é bom? Sal rosa, sal do Himalaia, que é um sal bom mesmo, sal de ervas. Você pega, macera as plantas que são salgadinhas, aí você faz o seu sal de ervas. Aí a gente volta lá pra natureza. As plantas medicinais, as plantas são extraordinárias. Então, sal de farelo, você pode perceber que o sal do Himalaia, o sal, ele é mais marrom, ele é mais que tem minerais. O sal branco, foi tirar todos os minerais com o sal pozinho, tão ruim que é, só pra vender. Quer um salzinho bacana? Sal rosa, sal do Himalaia, quer um sal de ervas? Macera a plantinha lá, e pela planta você vai extrair o sal. O glúten. O glúten é uma proteína inflamatória. Eu leio um livro, Barriga de Trigo, livre-se do trigo, muito aprendizado, obrigado, Priscila, a gente tá aprendendo junto. Barriga de Trigo, livre-se do trigo, livre-se dos quilos a mais, e descubra seu caminho de volta para a saúde. Então, o livro, eu li ele, ele tem 222 páginas, eu li tudo, o glúten. Ele é uma proteína inflamatória. A gente não tem, enzima pra digerir o glúten. Quando ele chega lá no intestino, cara, ele faz uma bagunça. Ele vira uma cola, ele vira, tipo, ele organiza tudo. Então, tá aqui o livro científico, né? Eu li ele. Cara, se você ler, você vai ficar com medo de glúten, você vai ficar com medo de chegar perto de glúten. Porque ele lista o que causa no teu corpo. Eu tô sendo brando aqui, se você ler o livro, fica a indicação, você vai ficar com medo de chegar perto de pão francês. Aqui em casa não tem mais pão. Aqui em casa não entra mais glúten. Porque minha mãe estuda, quando junta dois ou mais, fica muito mais fácil. Então, Rubem, como fazer a pizza? Tá, pão, bolo. Aqui, eu não como mais pão francês. É o glúten puro. É a cultura do brasileiro. Não, café da manhã, cadê o pão? Não, não tem mais pão aqui em casa. O bolo tem a farinha de trigo. Não, mas tem a farinha de aveia. Então, pão, que dos ruins, negativo. Pão, bolo, farinha de trigo, né? E a cerveja. Tá na cultura dos jovens aí, dos adultos, tomar cerveja. E tem aquela cerveja que eu tenho o dobro de medo, que é o duplo malte. É o dobro de glúten. E você que veste nisso aí, que você vai se dar mal. Eu posso ir respondendo agora. Como faz com a pizza? É só tirar, usar o glúten. Mas pizza, é difícil, né, cara? Pizza é muito bom. Então, mas tem uns lugares, cara, que não usa glúten na massa. Farinha de aveia, farinha de... Tem um monte de farinha aí. Eu acho dos produtos que são vendidos sem glúten para pessoas que têm tolerância à glúten. Realmente são sem glúten. Priscila, se for a indústria fazendo, eu fico com medo. Tem certas lojas que eu dou credibilidade. Agora, falar que está sem glúten, aí eu chamaria o bioquímico para ver lá a estrutura. Só o papel, falar que está sem glúten, eu acho muito difícil de acreditar. Eu prefiro não usar o glúten. Se tem ou não, eu prefiro ficar distante. Porque, é muito complicado. Eu prefiro não mexer com glúten. É um proteínio inflamatório. Pão, bolo, cerveja, aí o positivo. Farinha de aveia. Vai ficar bem interativo. Ah, é cheiroso ainda. Farinha de aveia, tapioca, batata doce, mandioca. O que? Para substituir o pão, bolinho de farinha de trigo. O que mais? A cerveja, não faz muito sentido. Farinha de aveia, tapioca, batata doce, mandioca. Faz sentido estar anotando? Vocês estão anotando? Rubem, Priscila, mãe, pai. Agora vamos por açúcar. O açúcar farelo. Vocês vão internalizar isso. Tudo que é branco, farelo, cara, a indústria fez. Agora tem um adoçante. O adoçante, ele lesa nosso sistema nervoso. Não tem adoçante em casa, cara. Não faz isso contigo. Ele tem fenilalanina. Causa fenilcetonúria, cara. Adoçante é triste. Eu li um artigo científico da USP falando sobre esse maldito adoçante. Qual que é bom? Qual que é ruim? Açúcar farelo, branco. E adoçante é pior ainda. Eu vou colocar aqui. O que é bom? Açúcar mascavo, açúcar demerara. Mas nem é bom, porque açúcar não faz bem. Mas só o fato de usar... Se você chegar a ver o açúcar, ele é demerara, mascavo, ele é mais escuro. Porque tem minerais. A indústria não tirou os minerais. Então, Danilo, açúcar bom? Não, nenhum açúcar é bom. Mas tem esse açúcar menos ruim. Demerara e mascavo. Então, vamos cuidar disso aí. Leite. Danilo, eu tomo leite de caixa porque tem cálcio. Eu já falei isso em outra live. No leite de caixa, as marcas aí famosas, não tem cálcio. Se tem, não é absorvido pelo nosso corpo, de tão ruim que ele é. Danilo, onde que tem cálcio? Nas folhas verdes, principalmente nas folhas escuras. Então, leite, queijo, mussarela. Que o queijo, mussarela, ele vem do leite, né? É muito ruim. O leite, tudo que vem do leite, é inflamatório. Se você tem alguma it, otite, amidalite, alguma it. It é inflamação. Tira o leite que você vai ver a sua melhora. Danilo, o que que eu vou substituir? Eu gosto de leite, Danilo. O que que eu faço? Leite vegetal. Tem amêndoa. É muito bonitinho ver minha mãe descascando amêndoa e fazendo leite de amêndoa. Cara, é bacana. Sabe o que? Tem o maior cuidado. Você vai lá, descasca. Você cuida. Cara, é muito mais saudável. Então, leites vegetais, queijo branco da feira. Ele não é bom, mas é melhor do que o mussarela, do que esses queijos que a gente tinha. Enquanto queijo branco da feira, ele é até mais gostoso, eu acho. Requeijão da feira. Aí, Danilo, isso é tão extremo assim. Eu como pizza com mussarela. Pizza normal. Eu não sou extremo assim, mas eu não como pizza todo dia. Do leite, eu tomo caputino. Eu gosto de caputino, mas é muito difícil você me ver comendo pizza ou tomando o caputino. É muito de vez em quando, porque eu sei o prejuízo que traz. Então, vamos. Sorvete. A Priscila vai lembrar de uma coisa. Sabe sorvete de pote, Nestlé, um colar, que bom, né? Sorvete de pote é muito ruim. Ele tem gordura saturada. Faz um potinho, coloca coisa ruim e vira sorvete. De tão ruim que é. Então, sorvete. Mas aí, tem o sorvete, o gelato. O gelato, ele tira aquele grosso, aquela lactose, aquela gordura. E eu tenho dois lugares para indicar aqui em Palmas. É o gelato. O gelato, se você gosta de sorvete, igual eu gosto, mas tem sorvete de qualidade, né? É o gelato. Sorvete artesanal. É o doce bacio é em italiano. Dulce bacio. Cara, eu fui lá com com a mulher que eu gosto muito. E o sorvete é diferente. É gostoso. Então, é um investimento. Cara, Danilo, eu gosto de sorvete. Vai lá e experimenta para servir. Tem outro lugar também. Tem o Dulce bacio e tem o Gabriel. Eu já fui lá, cara. O sorvete é muito bom. Tá aparecendo sorvete? Cara, parece um mousse. É muito gostoso. Não sei se tá aparecendo. Então, se você gosta de sorvete, fica as minhas... Rubens, se for sorvete de pote, eu não aconselho. Agora, se for sorvete, se tiver um sorvete com o poço aqui, bacana, porque eles tiram a gordura, tiram a gordura saturada, tiram o excesso de lactose e fica... Ah, o que é bom, fica um pouco melhor. Energético. O energético é o ser humano que produz, né? Eu tomei uma vez na minha vida em 2019 pra eu nunca mais tomar, cara. Meu coração quase saiu do corpo. Como vocês estão respondendo bem, Rubem e Priscila, está sendo uma conversa, né? Vocês estão absorvendo bem. O energético, ele é muito ruim. É muito ruim. Tem chá que funciona, tem princípio ativo de ser energético, que é o chamate e o chá verde. Então, se você quer ficar ligadão, toma uma xícara de chá verde, de chamate. Danilo, você toma? Toma. É muito bom. O chamate gelado, cara, é gostoso. É gostoso de tomar. Quem está anotando? Cadê os comentários? Eu vou ler depois. É chocolate. Danilo, eu sou viciado em chocolate. Comece a experimentar o chocolate amargo. Danilo, os 70%, Cacau Show, 70%. Ah, valeu, Rubem. Não sabia disso. Vou olhar isso depois. Danilo, eu gosto muito de chocolate. Cara, açúcar. Açúcar não nos faz bem. Compre o chocolate 10%. Você vai ver que é a mesma coisa. É tão gostoso quanto. Aí, quando você chegar no 70%, aí você, cara, tem chocolate gostoso e saudável. Porque o cacau, o chocolate vem do cacau. O cacau, ele é da natureza. Tem 80%, 90%, mais por cento, mas fica muito forte. O 70% foi o que a terapeuta Ayurveda me indicou. É muito gostoso. Então, tá aí a indicação de chocolate. Pipoca. Sabe a pipoca de micro-ondas? Cara, é muito ruim. É como se fosse um sorvete. Tão ruim que é o sorvete de pote. Então, sabe a pipoca dos carrinhos, da feira? Aquilo lá, se você quiser comer pipoca, tem um saquinho vendendo grão, tem a panela para você fazer. Aquela pipoca é um pouco mais saudável. Aí você coloca o salzinho de ervas. Cara, você vai cuidando um pouco mais de você. Bolacha. Biscoito. Muito ruim. É igual sorvete, igual a pipoca, micro-ondas. Ah, Danilo, mas tem uma bolacha fit. Não, não é fit, não. É tão ruim quanto. Talvez até pior, porque adicionar aditivos à natureza linda. Danilo, como é que eu substituo? Cara, que eu gosto de treinar, eu gosto de tal, fazer... Você vai fazer castanhas? Sabia que castanha tem ferro? Valeu, Rubem. Acabei de receber o link. Muito obrigado para não receber mais anúncio. Danilo, eu quero substituir a bolacha fit, a bolacha e tal, castanhas, tem selênio, tem ferro, tem minerais. Sabe aquela manchinha na unha, aquela manchinha branca? Não é coisa de desejo, nem magia, não. É falta de selênio. O selênio está na castanha. Eu estudei. Eu li muita coisa para te falar isso. Castanhas, grãos. Cara, é muito salário. Eu compro todo dia. Todo dia. Ou o próprio açaí. Mas não coloca aditivos no seu açaí. Não coloca leite condensado. Toma só o açaí puro, bonitinho. É o que eu faço. É muito mais gostoso. Na minha opinião. Eu vou tirar um print aqui. Primeira live no YouTube, galera. Novidade. Carne. Carne é difícil de processar. Tem até aquela cultura. O peixe é saudável. É óbvio que é saudável. Ele tem o ômega 3. O ômega 3 influencia na nossa memória. Então, cara, se você come peixe, é a mesma coisa que você está comendo saúde. Não deixe comer um pouquinho de memória, um pouquinho de saúde. É o peixe. Ah, Danilo. E o frango? Cara, o frango é muito bom. São as carnes brancas, né? Carne, bovina, suína, frango, peixe. No frango tem proteínas, igual da carne. No peixe tem o ômega 3. Aí está aqui, arroz. Arroz branco. Tudo que é branco não tem... Foi a indústria que fez. O arroz branco, eu vou te indicar, Priscila, a minha mãe e eu tomamos o ômega 3, mas tem o local específico que a gente compra. Não é em qualquer lugar, não é em supermercado. O de óleo de peixe. É o caramba, o produto é bom mesmo. Então, se você quiser para estimular a memória, o sistema nervoso, eu te passo o site que a gente compra. O ômega 3, age lá na memória. Quando você começa a comer um pouquinho mais de peixe, sua memória funciona melhor. E o peixe tem um monte de benefício. O ômega 3 é o que o povo conhece. Eu poderia listar aqui. Você come peixe, você sacia com pouca quantidade de tão saudável que ele é. Então, você se sente mais assim, cara, eu enchi, nem comi tanto peixe, porque ele é muito saudável. Peixe, ômega 3, memória, saúde. Esse é um dos mais bonitinhos que tem. Então, o arroz integral. O arroz integral, ele é mais escurinho, quer dizer que tem mais minerais. O nível, ele é mais durinho, ele é mais sei lá o que. Aí você tem que fazer uma adaptação. Mistura, faz uma... Vai no restaurante, coloca um pouco de arroz, se você é viciado, no arroz branco. Coloca um pouco de arroz integral, já vai gerando a sua adaptação. Arroz integral, arroz branco. Sabonetes. Sabe os sabonetes aí, baratinhos, 0,99, ruins, sei lá o que. Porque eles são bem coloridos, são muito ruins, prejudicam a nossa pele. Qual sabonete é bom, Danilo? Sabonete de glicerina. Glicerina. Porque ele é mais neutro. Ele é muito cheiroso ainda. Então, sabonete de glicerina, sabonete vegetal, que é um pouco mais caro, isso que é 4,90, 4,99. Então, sabonete de glicerina, é muito cheiroso. E sabonete rosa, decorante, que são mais baratos, né? A indústria é inteligente, ela quer prejudicar a sua saúde, ainda vender coisa mais barata. Então, sabonete de glicerina. Desodorante. O desodorante, o rexona, esses daí e tal, sei lá, a bove, já é do senso comum, tem metais pesados. Tem alumínio, tem chumbo. É ruim. Tudo que é aerosol, e a pessoa vai... cria uma cortina de fumaça. Ah, nem de colocar aqui, que vai prejudicar a camada da pele, e a pessoa inala. Tá querendo morrer mais cedo. Qual desodorante, Danilo? Eu vou usar desodorante vegetal, desodorante orgânico. Cara, eu dou uma borrifada desse, o negócio já cheira, assim, forte. Um cheiro bom. Então, desodorante orgânico, desodorante vegetal. No finalzinho da live, já tá terminando, eu vou dar a indicação de onde comprar, onde eu comprei esse. Cara, uma, duas borrifadinhas, eu vou falar, já fica cheiroso, dura as 24 horas. Não tem alumínio, não tem nada disso, não. Suco. Danilo, não vou tomar mais refrigerante, vou tomar suco. O suco também não é bom. É excesso de frutose. Se você faz um suco de laranja, você espreme umas 10 laranjas. Mas se você for comer a fruta, você come duas laranjas e já tá cheio. A natureza é inteligente. Eu não tomo suco, eu não tomo refrigerante. Então, vamos comer fruta? E não come um monte de fruta misturada, não. Come uma ou duas frutas no máximo. É excesso de frutose, não faz bem pro fígado. Dura, Rubem, é o que eu uso. Dura, sim. Que minha mãe e eu usamos, né? Então, o suco não é bom. Salada de fruta não é bom. Porque é excesso de frutose. Faz mal pro rim. Sobrecarrega o rim. Então, Danilo, eu gosto de comer fruta. Come ali uma banana, com mamão. Come duas bananas, mas não mistura um monte de fruta. Então, já sai do refrigerante, gradativamente, passo a passo. Não toma suco. Se você quiser, né? Eu não tomo mais suco. Come fruta. Não mistura um monte de fruta. Come mais quantidade da mesma fruta. Eu levo duas bananas pro supermercado. Levo abacate, cara, abacate. É uma fruta extraordinária. Ele tá semelhante ao peixe. Ele faz bem pra memória. Ele é uma gordura excelente. Tanto que é da natureza, né? Tá terminando. Tá nos finalzinhos da lista. Embutidos. Sabe o salame, a linguiça, a calabresa, esses trem. Os embutidos. Eu fiquei até com medo de falar isso. Tão prejudicial que é. E pra exemplificar, eu li três artigos. Artigo científico, Google Acadêmico, PubMed. Vou ler só o título aqui pra você. Consumo de compostos químicos oriundos de embutidos. Embutidos é o salame, salsicha, esses trem. E sua correlação com o desenvolvimento do câncer. Danilo, embutido causa câncer? Sim. Porque lá nos embutidos, eu li três artigos científicos sobre isso. Cara, tem milhares. Já é confirmado. Já é científico. Nos embutidos, tem compostos nitrogenados. é muito ruim. Danilo, você não come linguiça, salsicha? Como, mas é muito pouco. Eu não sou extremo, assim. Eu como feijoada, tem a linguiça, eu como a calabresa da pizza, mas eu como muito pouco. Não como todo dia, eu não sou doido, assim. Embutido é muito ruim, mas eu como, né, eu não fico sem comer. Eu como a pizza de calabresa, é gostosa, né, tipo, eu como a feijoada, mas é muito de vez em quando. A lista de alimentos foram esses. Se vocês, Priscila, Rubem, tiverem algum outro alimento que tenha dúvida, comenta. Danilo, tá encerrando a live. Pra que gerar essas adaptações? Todos nós fazemos escolhas todos os dias. Todos os dias. E a última frase, do Jean Paul Sartre, a liberdade é maravilhosa. Todos nós estamos condenados a ser livres. Porque com esse conhecimento que eu te passei, que a gente aprendeu junto, você vai tomar decisões. Você vai tomar escolhas. E o filósofo francês, escritor, falou, estamos condenados a ser livre. O que você vai fazer na sua próxima refeição? No seu café da manhã, você vai comer o pão, aí já escolha a sua. Porque esse é o preço da liberdade. ele falou sobre muita liberdade. Ele é muito bom. Estamos todos condenados a ser livre. Porque ao mesmo tempo que o conhecimento é um fardo, ele também nos liberta. Então vamos utilizar a nosso favor todo esse conhecimento passado aqui. Ah, e mais uma coisa interessante. Lembra lá em 1500 das navegações dos portugueses? Onde os portugueses queriam chegar? Nossa, Rubi, me convida que eu vou junto, hein? Deve ser muito bom. Onde que os portugueses queriam chegar? Eles fizeram essa rota aqui na África. Eles queriam chegar até as Índias. Por quê? Por causa das especiarias. Então a gente começa a pensar lá em 1500 os portugueses queriam chegar até a Índia atrás de especiarias. Então, por lá em 1500 o povo já estava atrás de saúde. É só a gente estudar a história que fica muito mais simples. Aí os portugueses fizeram a proeza de chegar no Brasil, né? Aí o que que eles fizeram? Chegamos na Índia. Quem são esses povos? São os índios. Porque eles acharam que tinham chegado nas Índias lá no Oriente. Mas tinham chegado no Brasil. Então, ai, que povo é esse? São os índios da Índia. São os nós brasileiros. Especiarias, cara. Se você tem alguma it, alguma inflamação vai no açafrão. O açafrão é um remédio natural. É um anti-inflamatório natural. Vai no chá de gengibre. Cara, esse já a minha garganta inflama. Eu tomei um chá de gengibre. Ele anestesiou. Parou de doer na hora. Não são conselhos, né? Que você pode ir adaptando com o tempo. E eu amo história. História é muito interessante. Priscila, Rubem, vou dar as indicações. Danilo, qual a indicação de qual loja aqui em Palmas? Qual livro, cara, que você leu? Eu fiz uma edição também. Priscila, você já conhece a loja de alimentos. É de sementes. Aquavi. Aquavi. Porque ali perto da Praça de Gerações é onde eu e a minha família compra os grãos. As castanhas. Então, fica a indicação aqui. Não estou sendo patrocinado. Não tem nada disso aqui. É onde eu compro os grãos. O óleo de coco. Onde minha mãe compra. O meu pai. Então, fica aí a indicação. Quavi. Que, U, A, V, Quavi. Onde você vai achar os alimentos. Na Equilibri, você vai achar mais produtos de pele, cabelo, desodorante. Então, na Equilibri, você vai achar o óleo essencial, que é uma ciência. Tem cursos de aromaterapia já, porque é uma ciência. Lá, você vai achar óleo essencial. Você vai achar desodorante, vai achar sabonete e tal. Vai achar... Então, o Quavi é produtos, são alimentos, grãos e tal. É como se fosse um supermercado orgânico. E na Equilibri, os óleos essenciais e os desodorantes. Onde isso tudo começou, Danilo? Da Ayurveda. Foi com a Zulene. Em 2019, eu conheci essa mulher maravilhosa. Ela que me introduziu a Ayurveda. Por causa dela, da Zulene Saturno. Eu sigo ela no Instagram, fica aqui a indicação. Por causa da Zulene, eu comecei a estudar Ayurveda. Ela que, se eu tenho algum problema, eu vou lá nela. de emocional, de espiritual, de doença, ela é extraordinária. Tudo que eu sei, eu aprendi com ela. Tudo que foi comentado aqui, ela que me ensinou. Zulene Saturno. Eu sigo ela no Instagram, fica aí a indicação. Danilo, quais foram os livros? Eu já indiquei esses livros em outras lives. Se você quiser o livro físico, vou colocar o tema. Porque o livro físico é muito melhor, né? Cheiroso demais. O cérebro desconhecido é o nosso intestino. A incrível conexão intestino-cérebro. Intestino é onde está a nossa saúde. All print. lojas Quave, Equilibri e Azulene, que me ensinou tudo isso. Os livros, o cérebro desconhecido, que é o intestino, e a incrível conexão intestino-cérebro. Momento de interação, galera. Hora de comentar, hora de dar like. Hora de se inscrever no canal, quem não for inscrito. Muito interessante. Obrigado, Priscila. Vou ver aqui em casa para fazermos um bolo com farinha de aveia. Por isso, Rubem, a minha mãe já faz. Você vai ver que o bolo fica diferente. Que cheirosa a farinha. Ah, farinha da Flávia. Mostra, eu falei da Flávia? A farinha de lá. Farinha de aveia. Aveia. Quando for comer banana, fruta, coloca aveia, coloca castanha nas frutas que vai ter saciedade. Você vai ficar mais satisfeito. É isso que eu faço. É isso que eu estou indicando. Comentários, pessoal. Pizza ou bolo. Farinha de aveia. Deixa eu tirar o dedo. Muito interessante. Sim, Rubem, dura. É muito cheiroso. O desodorante. Onde comprar? O ômega 3, né? Priscila. A minha mãe, ela compra quase todo mês o ômega 3, né? Não compra em supermercado. Não compra nesses lugares aí. Eu vou te indicar o que a gente tem aqui em casa. Onde comprar? Quero sim. Pílulas de ômega 3. Eu vou instalar, Rubem. Só terminar a live. Sorvete com passo U tem as sorveterias. Priscila, vamos lá na outra sorveteria comigo? Adoçante é muito ruim. Isso. As hashtags da live. Eu esqueci. Hashtag Ayurveda. Cadê os comentários? Hashtag saúde. Hashtag intestino. Ayurveda, saúde e intestino. Os produtos que são vendidos sem glúten, eu não acredito, Priscila. Pra mim, tem glúten sim. Isso aí é só pra vender. Quando não tem glúten, não faz nem sentido falar, porque a gente já sabe que não tem. Então, toma cuidado. É melhor sem glúten, mas cuidado. Como faz a pizza? Bom, a pizza eu como a pizza normal. mas é porque Palmas está desenvolvendo muito, né? Vai chegar a pizzaria, vai chegar as coisas bacanas, hein? Tipo, a pizzaria com massa vegana, com massa orgânica, né? Sem o glúten. Verdade total, barriga de trigo. Muita aprendizagem, estamos aprendendo juntos. Quais substitutos? Como sair dos alimentos inflamatórios? Bom, eu te dei os alimentos que não são inflamatórios. Aí você diminui o consumo de alimentos inflamatórios, como queijo, leite. Eu não tomo mais esse trem, não. Leite, muito ruim. Qual leite que é bom, Denil? Leite materno. A mãe produz. O leite vegetal. Obrigado, Priscila. Nossa, eu posso contar contigo sempre. Saúde, intestino, Ayurveda. Escreveu certinho. A palavra Ayurveda é diferente. Ayurveda significa ciência da vida. Ela estuda a saúde. Ela não estuda a doença. Quem estuda a doença? A medicina ocidental. Ah, tá doente? Qual remédio? Qual remédio? Não. Por que você ficou doente? Qual a questão emocional que você está vivendo? A doença, ela começa no intestino. E tem sempre uma carga emocional na doença. Então, a Ayurveda, ela estuda a saúde. Ela estuda a vida. A gente tem muito que aprender com os orientais. Vamos lá na Índia, hein? Conhecer na prática. Hashtags. Estou vendo os comentários. Barriga de trigo. Bebe mais água. Eu ouço uns 3 litros de água. Áudio ok. Obrigado, Pri. É isso aí, galera. Estou esperando os comentários. A Priscila lançou a braba. As hashtags. E é isso aí. Estou vendo que não vai ter mais comentários. Então, quero externalizar de novo o meu convite. Você acha importante o desenvolvimento pessoal? A boa alimentação? Futuramente, eu vou falar sobre finanças. Vou falar sobre a geração, os algoritmos. Geração 5D, geração 5D, geração X, que foi a dos meus avós, geração Y, dos meus pais, geração X, de 90, geração Alpha, que nasceu depois dos anos 2000. Aí eu estou categorizando, geração 5D, que já nasce com o iPhone na mão. Quando você come esses alimentos que estão aqui, farinha branca, cristal, refrigerante, você fica mais lento, você fica mais preguiçoso. Porque as pessoas me perguntaram, amigo, assim, Danilo, como é que você acorda tão cedo? Eu não sinto preguiça. Eu não como essas bombas. Eu não como açúcar industrializado. Então, eu sinto muita pouca preguiça. Para mim é muito simples acordar, porque eu cuido da alimentação. Como os grãos, o chocolate, eu fui nos 10%, 20%, 30%, até os 70%. Os 70% é o mais, ele é gostoso. Vamos lá na Copenhague comprar o bombom 70%, aí você vai ver o que é chocolate. Preguiça, pensamento negativo, está muito na alimentação. Se você se alimentar mal, você vai aumentar essas condições de preguiça, de lentidão. Você fica pesado, você fica assim, você fica uma pessoa chata. Agora, quando você começa a tirar, o que não faz sentido, você já vai tomar disposto, tomar ativo. Aí você começa a tomar um pouco de chá. Você começa a comer grão, a comer mais frango, mais peixe. Você começa a fazer pequenas adaptações, você fica, a pessoa te chama, não, vamos. A pessoa faz uma proposta, vamos, estou dentro. Você acorda já pilhado, porque você não tem mais preguiça. A alimentação te causa isso. Pois é, né? Aí, Danilo, por que você está animado? A alimentação, a alimentação estimula a boa alimentação, estimula as boas emoções, estimula o pensamento bacana. Então, está tudo na alimentação. Se você cuida do seu intestino, ele vai cuidar todo o seu corpo. Quero fazer novamente o convite, se inscreva no meu canal, apoie conteúdo sério na internet. Eu entreguei tudo que eu sei hoje. Vou estudar mais, para continuar compartilhando, né? A Ayurveda, a medicina indiana, ela foi o primeiro sistema de saúde a existir no mundo. Por isso que eu compartilhei, é o básico. Comprei esse livro junto com a Priscila. Eu não li ele ainda, por isso que eu não vou indicar. Mas depois que eu leio, eu vou indicar. Que Ayurveda, saúde e longevidade. Na tradição milenária indiana. Eu não li ainda. Depois que eu leio, eu vou indicar. Já tem as duas indicações. Você gosta de desenvolvimento pessoal? Acha importante o compartilhamento de conteúdo? Se inscreva no meu canal. Deixe o like. Deixe seu comentário. Deixe as sugestões de temas. Danilo, fala sobre isso aqui. Faz reflexões. O seu comentário sobre esse tema. Sobre política. Sobre saúde. Sobre finanças. Sobre relacionamentos. Sobre o inconsciente. Sobre alienação. Sobre qualquer coisa. Sobre filosofia. Sobre história. Traz o tema que eu faço a live. Então isso é interação. E se inscreva. Deixe o like. É isso aí galera. Rubem. Priscila. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Dona Edna. Seu Delmiro. E é isso aí. Tamo junto. As próximas lives serão aqui no YouTube. E é isso aí. Muito obrigado. Uma honra ter a presença de vocês. E vamos junto. Que a gente vai mais longe. Obrigado por compartilhar também o conteúdo. Que isso. Um prazer todo meu. Eu só compartilhei. Porque vocês estão aqui comigo. Priscila. Rubem. Obrigado pela presença. Os comentários. Obrigado pelas hashtags. Priscila. Ayurveda. Intestino. Saúde. Vou ver como é que salva. Porque a live tem que ficar salva. Deixa eu ver. Não sei se é só fechar. Eu não quero perder a live. Arigatou. Tchau.